Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell com vários inscritos, um beijão pra todo mundo e hoje eu virei aqui a Flamingo Nat no Tower of Hell, gente, olha só aqui, ó, virei um Flamingo, tô com essa skin de Flamingo, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e bora lá passar aqui o Tower, gente, será que a gente vai conseguir chegar no final? Bora lá, galera! Galera, tudo bom, galera, é ótimo, né? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar aqui até o final da torre e estamos no Pro Tower. Na verdade é o meu server VIP, mas é o Pro Tower que eu coloquei em 12 fases, né, gente? Então, vamos que vamos, gente. Tá, vamos aqui pular de bolinha na lagoinha. O ruim, que é essa skin aqui do Flamingo, ela é muito gigante, gente, tipo, ela atrapalha um pouco, mas dá de passar, gente. Tá, beleza, nossa fase aqui é de boas. Eu vou cortar a caminha aqui, né? Espero que dê certo, que tem vezes que não dá certo, né? Eu caio igual uma palhaça, gente. O quase... Quase... Gente, a gente tá difícil de falar, né? Tô falando tudo enrolado. Quase... Ah, na verdade eu não coloquei o Pro Tower ainda, agora que eu vou reparar. Ai, gente, sou muito elogida, né? Tá, mas tudo bem, a próxima partida já vai estar no Pro Tower, né? Que eu coloquei... Ah, meu Deus, caí aqui, gente. Deixa eu me perguntar se eu posso esquisar. Posso esquisar? Claro, né? Porque a gente tem que esperar pra ver se todo mundo deixa eu esquisar, gente. E um beijo aqui pra todo mundo, todo mundo disse que eu posso esquisar. Então vou esquisar aqui, gente. Desculpa quem tava chegando. Bora lá, então, gente. Agora sim tá o Pro Tower, então bora. Tá, aqui... Ai, meu Deus, eu quero cortar caminho. Não vai dar de eu cortar caminho, então vamos pelo caminho certo, né, gente? Ah, gente, eu tô vendo a mala dele e eu consegui abrir o cofre também. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Ó, eu consegui a mala laranja. Olha o que consegue no cofre, gente. Mas vamos lá, então, continuar aqui, gente. Ai, meu Deus. Tá, esse amarelo aqui é bem um amarelo bem queijo, né, gente? Momento, Natasha viajando nas ideias. Bem queijo. Gente, vocês gostam de queijo? Eu gosto de queijo. Queijo é bom. Eu gosto de queijo... Tipo, o queijo, aquele queijo que é mais laranja. Ai, que é o queijo cheddar. Tudo bom. Eu passei um Thor falando de queijo, gente. Tá, vamos pensar o que Flamingos gostam. Flamingos gostam de, sei lá, quem Flamingo come, gente. Eu não sei. Olha, essa fase aqui é a fase do Flamingo, gente, porque é rosa. Arrasei. Eu poderia ter cortado caminho, mas eu ainda não sei cortar aquele caminho direito, gente. Então, tudo bom. Ai, comprar escudo. Amei, gente. Amei. Agora sim, o Flamingo Nat vai conseguir a Flamingo Nat. É a Flamingo Nat ou o Flamingo Nat, gente? Não sei. Boa pergunta, né? Tudo bom. Vamos lá. Cara, será que não dá de ir pelo cantinho? Eu não vou testar. Ai, gente. Tá. Cai num lugar seguro, pelo menos. Quer dizer, se não tivesse com escudo, não era um lugar tão seguro assim, mas vamos lá, gente. Tá. Qual fase que eu tenho que passar de novo? Ah, é essa aqui. Nossa, eu jurei que eu não ia pegar ali no negocinho, mas eu consegui, gente. Tá, beleza. Mas, meu Deus do céu, tá na chafando? O que que tá acontecendo hoje? Quer dizer, Flamingo Nat. Ai, ai, gente. Calma. Eu estou emocionada, porque a Flamingo Nat está passando, gente. Tá, beleza. Aqui, voltamos para a fase azul. Tá. Ai, essa fantasia é muito difícil, gente. Essa fantasia de Flamingo. Porque eu não enxergo onde eu estou pisando. É meio complicado, né? Tá, beleza. Vamos aqui na azul. Ui, quase que eu caí. Aqui, aqui. Beleza, gente. Passamos aqui. Ai, que susto. Eu pensei que já era aquela fase vermelha que eu odeio. Se tem uma fase no Thor que eu odeio, gente, é uma que é vermelha que o bloquinho fica desaparecendo e aparecendo, sabe? É muito difícil. Eu não gosto. Mas tudo bem, gente. Estou na frente aqui de todo mundo. Não é corrida, né? Mas tudo bem. Eu não acredito, gente, que o bloquinho não... Ai, gente. Eu fui bem pra frente achando que o bloquinho ia ser, tipo... Ia segurar eu, mas não deu muito certo, gente. Então, bora lá pra próxima partida. Bora lá, gente. Olha o tanto de gente que tem aqui. Meu Deus do céu, gente. É festa. Ai, eu já tinha me esquecido que tinha acabado o escudo, gente. Vocês são assim também? Tipo, acaba o escudo e você perde, sabe? Tipo, esquece que tinha... Beleza, aqui. Vai, Flamingo Nath. Gente, cada like é uma chance pra Flamingo Nath passar o Tower, hein? Tá, vamos lá. Aqui, aqui. Ai, compartilha o canal, pois estamos chegando a um milhão de inscritos. Ai, meu Deus. Eu vou de ladinho aqui, porque eu acho que é melhor. Tá. Tá, os bloquinhos. Gente, esses blocos azul não parecem que é escubo de açúcar ou de gelo? Tipo, o que tinha nos desenhos, assim, uns blocos de açúcar. Vocês já usaram bloco de açúcar, assim, no café? Tudo bom. Pergunta aleatória, né? Ah, colocar escudo. Boa. Tá, vamos lá. Quem que é o rico aqui que tá comprando escudo, hein, gente? Alguém não está mais rico que eu. Tudo bom. Tá, vou cortar a caminha aqui, ó. Uou. Segredo, gente, pra vocês aqui ao vivo e a cores. Tá. E agora? Tá, beleza. Eu acho que eu vou conseguir passar essa partida, gente. Se bem que com escudo é mais fácil, né? Não tem como não passar com escudo. Quer dizer, tem sim, né? Com essa fase aqui, tem sim. Tá, eu vou esperar. Tudo bom? Tem uma pessoa rodeando ali. Tá. Ai, meu Deus. Não deu certo. Não certo. É que, gente, eu não dou toda a volta. Eu corto um caminho aqui porque eu me acostumei já a passar essa fase assim. Só que, no caso, hoje não tá me dando muito certo, gente. Calma. É que ela não pode aparecer. Ela tem que... Você tem que pular quando ela estiver meio invisível ainda. Tipo assim, né? Mas hoje eu tô com um pouco de dificuldades. Mas eu vou conseguir. Calma. Concentração. Aqui, aqui, aqui. Ai, pula e pula e pula, gente. Olha só. Vamos lá. Ai, que susto. Eu pensei que eu ia cair. Ai, eu já tinha esquecido que tava com o escudo, gente. Do céu. Tô tão desacostumada aqui, né? Vamos lá. Ai, aquela laranja é outra fase que eu não gosto. Mas eu gosto dela porque agora eu tô até que conseguindo passar ela. Mas quando ela lançou eu tava com muita dificuldade pra passar, então, né? Tá. Vamos lá. Flamingo Night. Não deixa cortar caminho aqui. Pera. Pera aí, gente. Pera aí. Ai. Socorro. Não. Não vai. Será que não vai agarrar na escadinha? Ai. Socorro. Não consegue, né? Tá. Não tem como, eu acho. Não vou ficar tentando fazer coisa difícil, né? Imagina se o menino ali consegue. Ah, eu ia ficar triste. Né? Tudo bom. Tá aqui. Ai. Eu jurei que eu ia cair. Beleza. Nossa, a gente já tava penúltimo, gente. Foi rápido. Tem uma banana. Tem uma banana aqui. Oi, banana. Tudo bom? Ai. Gente, arrasou, arrasou. Bora lá, então. Ai, não preciso pular, né, gente? Não tá com escudo. Beleza. Então, vamos esperar a plataforma passar lentamente de boa na lagoa. Aqui. Ai, meu Deus. Aqui. Beleza. Passei. E vamos lá. Essa é a fase que eu dei o nome de laranjinha, gente. Porque parece... Porque é laranja, na verdade, né? Não parece. Mas lembra, sei lá. Também lembra a Fanta, né? Tipo... Sei lá. Aê, cheguei. O povo tá dançando aqui, gente. Vou dançar também. Vou entrar pra festa. Pera aí. Eu sou a Tanaxa. A Tanaxa Fanta. Eu sou a Tanaxa. Uh, a dança de quem passou o Tower, gente. Então, bora lá pra próxima vertida. E vamos lá, gente. Nossa, tá cheio aqui o Sever, gente. Meu Deus. Tudo bom? Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Eu já ia... Olha, de novo, gente. Esqueci que eu tava sem escudo. Ah, colocaram escudo de novo. Quem é o Rico? Calma que eu vou parar pra ver. É o... O Igor. E a Carol comprou o Checkpoint. Ai, gente. Agora vai ser fácil. Checkpoint e... Esqueci o nome. E escudo. Ai, meu Deus. Quase que eu bati minha cabeça ali, gente. Tudo bom. Tá, eu vou por aqui. Que eu sempre vou por esse caminho aqui. Porque eu não sei. Aqui, beleza. E essa fase aqui é um pouco complicada. Mas é só ir de boa, né? Porque... Tá com o escudo. Gente, a menina tá bugada. Olha lá. Gente, a menina tá bugada. Olha lá, olha lá. Gente do céu. Que... Gente. Lari. O que que tá... Gente. O que que tá acontecendo? Gente, pera. O que que tá acontecendo com ela? Será que ela tá bugada? Será que é só pra mim? Gente. Ai, que estranho. Gente do céu. Lari. Gente, eu tô um pouco assustada, assim. Será que... Não. O Haki, acho que ela não tá. Será que é bug? Ok, né, gente. Tudo bom. Do nada. Ela voando ali. Ai, igual nasci. Bom, deixando ali. Gente, eu caí. Calma. Vou voltar lá. Tá, foi aqui que eu morri, né? Porque eu tava um pouco chocada. Com o caso da menina que tava voando ali. Tá, gente. Acho que a próxima é a fase do Flamingo ou não? Eu acho que é aquela de esteira. Ah, não. É essa aqui. Beleza. Tá, essa aqui é de boa. Vamos lá, menininho. Bora que bora. Não pode ficar parado. Aqui, gente. Essa fase aqui é de boa. Parece umas raízes de árvores. Sei lá. Tá. E agora é a fase do circo. Tá. Tudo bom. Aqui. Gente, ativei o modo Flash. Tô quase chegando no final. Vamos lá. Aqui, aqui, aqui. Mas falta só mais que fase. Falta só essa. Ah, deixa eu... Por que que eu não peço? Gente. Eu não acredito. Nossa, gente. Eu sou muito boa. Nossa, eu riquei de cachorro. Gente, era só eu ter dado o reset, né? Olha, gente. A cabeça aqui. Tô com cabeça de Flamingo mesmo, gente. Peraí. A cabeça tem... Flamingo tem cabeça pequena. Porque eu tenho, né? Só pode. Porque... Ai, gente do céu. Eu nem me lembrei disso, né? Que tinha o checkpoint. Ai, meu Deus, gente. Tô muito burra. Tudo bom. Ai, aqui a plataforma. Quase que eu fiquei pra trás. Tá aqui. Aqui. Vamos lá, gente. Estamos na penúltima fase. Imagina se eu caio agora. Ai, eu ia ficar bem triste, gente. Tá aqui. Ai, por favor, plataforma. Não. A plataforma não deu certinho. Porque pra gente pular, ela teria que estar do outro lado, sabe? Porque senão não dá muito certo. Tá, mas no caso eu vou ter que ir assim mesmo. Nossa, quase, gente. Quase que não pegou. Mas consegui. Força no Flamingo. Vamos girando, girando. Tudo bom, gente. Amei meu look, gente. Comenta aí. Nossa, espera o meu look aqui de Flamingo. Aqui. Vamos lá, gente. Tô chegando. O povo será que tá me esperando lá em cima? Ai, tá todo mundo me esperando. Ai, gente. Vamos lá. Vamos chegar até vocês, gente. De algum jeito. Ai, eu não gosto de fazer laranja. Ela é muito demorada. Tá. Ai, meu Deus. Vem, Broquinho. Temos pressa? É pra hoje, meu filho. Ai. Tá. Ai. Eu já ia... Eu cliquei na coisa errada. Tá. Aqui. Gente. Vai, Nath. Tô todo mundo torcendo pra mim. Imagina se eu morro no último bloco. Aí eu ia tor... Torar. Chorar. Gente, estou chegando. Estou chegando até vocês, inscritos. E... Uhul. Chegamos, pessoal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal. Um beijão pra todo mundo que tá aqui no server. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.